Olá, bom dia! Hoje eu vou mostrar outra receita pra você, a dobradinha da Jace. Minha dobradinha é um pouco diferente, eu não sigo a receita original. Ó, o fato misto que eu coloco, que eu já adiantei aqui, tá vendo? Aqui eu botei um rosto de patinha e um pedaço de maca torta, tá vendo? Eu foguei com cebola, pimentão, tomate, alho e hortelã grosso. E ali também tem um pedaço de charque. Aí eu coloquei ali pra amolecer, aquela parte ali é mais dura, daqui a pouco eu vou acrescentar essas carnes aqui, olha. Aqui tem costela de porco, tem bacon, tem calabresa, tem carne de boi, tá vendo? Tem a charque e só, não é? O carne de boi, a charque, o bacon e a calabresa. Isso aí, é costelinha de porco. Aí daqui a pouquinho eu vou colocar ali. Depois eu vou pegar o feijão branco. Já deixei de molho desde ontem à noite. Tá bom? Aqui ó, tem molho aqui, que eu vou tampar pra pegar pressão. Aqui ó, agora eu coloquei as outras carnes pra amolecer aqui na panela de pressão. Tá, tá com os temperos aqui, tem cebola, tem pimentão. Pra depois eu juntar ali. Tem um papo. Botar água aqui pra pão de horta e daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês, tá bom? O andamento da nossa receita. Reforguei as carnes aqui, tá vendo? Com os temperos. Agora eu vou tampar pra cunhão, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Aqui ó pessoal, a carne já amoleceu, tá vendo? Tá muito bom, tá bom? Agora nós vamos fazer o feijão. Aqui ó, a carne aqui já tá lavada. Só pra cozinhar com o feijão. Depois eu vou misturar o feijão com a carne que tá ali cozida já. Aí eu boto aqui pra ficar, não vai dar um gosto. Ó, não. Não, não é muito bom. Ó. Ó, não vai dar um gosto da cunhão com a gala de porco. Quando o feijão cozinhar, eu jogo alho junto com a carne. Que eu vou cozinhar mais pouco, porque senão um fica mais subido do que o outro. Tá vendo? Vou tampar. Com a carne aqui. Aqui ó, agora eu misturei aqui. A finalização da receita aqui, tá vendo? As carnes, feijão, aqui já tá todo pronto, tá bom? Perfeito, molho de pimenta. Falta colocar aqui só um pouquinho de vinagre. E pronto. Até a próxima aí. Beijo da idade. Tchau. 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 Tchau.